Música Saudações, queridos e queridas do canal Vereda da Fé. Hoje, 30 de outubro, é o dia de São Marcelo, que foi um mártir romano no século III e ficou famoso por sua fé e sua coragem. Ele nasceu em Tanger, no norte da África, e serviu ao exército romano sob o comando do imperador Diocleciano. Ele se recusou a participar de um sacrifício aos deuses pagãos e declarou publicamente a sua fé em Cristo. Ele foi preso e condenado à morte por decapitação. Ele deu um grande testemunho da sua fé com seu martírio. Ele é o padroeiro dos que sofrem perseguição e dos que buscam a liberdade. Amém! Segunda-feira, dia 30 de outubro, dia de São Marcelo, oremos. Oh, São Marcelo, que fostes um mártir romano no século III e ficastes famoso por vossa fé e vossa coragem. Rogai por nós e pela igreja. Intercedei por nós junto ao coração de Jesus, para que sejamos sempre fiéis à sua vontade e à sua palavra. Ajudai-nos a sermos livres das ameaças do mundo e das tentações do mal. Dá-nos a graça de vivermos como verdadeiros soldados de Cristo, lutando pela causa e pela sua glória. Vós que renunciastes à vossa carreira e aos vossos bens, e que entregastes à vossa vida por amor a ele, atendei as nossas súplicas e concedei-nos as graças que vos pedimos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém! Com amor e fé, unamos nossos corações ao coração de Jesus, que nos revelou o rosto do Pai. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso, que é a síntese do Evangelho e o modelo de toda a oração cristã. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém! Ó São Marcelo, que fostes um mártir romano no século III, e ficastes famoso por vossa fé e vossa coragem, rogai por nós e pela igreja. Intercedei por nós ao coração de Jesus, para que sejamos sempre fiéis à sua vontade e à sua palavra. Ajudai-nos a sermos livres das ameaças do mundo e das tentações do mal. Daí-nos a graça de vivermos como verdadeiros soldados de Cristo, lutando pela sua causa e pela sua glória. Vós que renunciastes a vossa carreira e aos vossos bens, e que entregastes a vossa vida por amor a ele, atendei as nossas súplicas e concedei-nos as graças que vos pedimos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém! Agradecemos por assistir a este vídeo. Se você gostou, por favor, inscreva-se no canal, dê o seu like e clique no sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Dessa forma, você nos apoia a difundir a palavra de Deus e a devoção aos santos para mais pessoas. Que Deus te abençoe. Amém! Amém!